Olá, eu sou o Jorge Nonato e esse é o canal JN Notícias. Vamos para mais uma notícia. Dezenas de motociclistas fizeram um protesto, na manhã deste domingo 25, para pedir justiça pela morte de um colega, que atuava como entregador de pizza, e morreu em um acidente com um carro na sexta-feira 23. A batida ocorreu entre as ruas Senador Axioli Filho e Arthur Martins Franco, na cidade industrial de Curitiba Sique, por volta das 23 horas 30 minutos. Um policial militar que estava de folga foi preso após se envolver no acidente. O protesto foi feito em frente à capela onde a vítima estava sendo velada. Os motociclistas prestaram solidariedade à família do motoboy e pediram mais respeito no trânsito com os motoqueiros. O enterro será realizado no Cemitério Municipal Boqueirão.